No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito da Palavra de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, venha cumprir você, envolver você, penetrar em você, habitar em você, a fim de que a sua vida nunca mais seja a mesma, nunca mais seja a mesma a partir desse momento. O Espírito Santo ilumina os nossos caminhos, nos dá sabedoria, nos inspira, o Espírito Santo nos alerta quanto aos perigos, quanto aos males. O Espírito Santo guia o seu povo aos caminhos, à vida, aos pastos verdejantes. O Espírito Santo, da mesma forma como guiou o Senhor Jesus, o Filho dele, ele guia os seus filhos, hoje em dia, para que estes venham glorificar o seu Santo Filho Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito de Deus e vá em paz, em segurança, no sucesso, tomar posse daquilo que lhe prometeu, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. O livro de Apocalipse é interessante porque ele resume o Velho e o Novo Testamento. Além de ser profético, ele mostra que o Velho Testamento, como o Novo Testamento, são resumidos, são inseridos nele, de forma bem, bem clara, para os servos. Claro que, quando se trata de Apocalipse, as suas revelações não são feitas para os incrédulos. apocalípticos, as revelações apocalípticas são feitas para aqueles servos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Lembra quando Jesus disse, se o chefe de família ou o pai de família souber a que horas vem o ladrão, então ele guarda com segurança a sua casa, sua família. Então, para que o seu povo, a sua igreja, os seus servos, os seus filhos sejam protegidos, guardados, para que eles venham, venham estar atentos na volta do Senhor Jesus. A exemplo das dez virgens, que saíram ao encontro do noivo, só que cinco eram insensatas e cinco eram prudentes. A pessoa insensata é aquela pessoa que não pensa, que vai pelo sentimento. Já a pessoa prudente é aquela que raciocina, aquela que avalia, aquela que pesa para que as coisas sejam feitas de acordo com uma fé inteligente. Então, Deus nos dá a revelação das coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo, já começaram. Porque nós vimos no estudo de Apocalipse domingo passado, que Israel era a figueira, é a figueira, é o grande sinal da figueira, é o primeiro grande sinal da vinda do Senhor Jesus, da aproximação da vinda de Jesus, porque quando Israel retornou para a terra prometida, que foi em 1948, muitos não sabem disso, desde 1948, logo após a segunda grande guerra, Israel voltou para a terra prometida. Foi uma luta, foi uma guerra. Até hoje tem sido uma guerra para ele se manter lá na terra prometida, a terra que é dele, que por herança Deus deu ao seu pai Abraão. Ora, desde esse dia, ou desde esse tempo, em 1948, quando Israel voltou à sua terra, então começaram os sinais, os sinais da vinda do Senhor Jesus. Eu mostrei no domingo passado, às 18 horas, que, por exemplo, eu peguei um cacho de uva, peguei um cacho de uva lá em casa, estava lá na mesa, eu peguei, coloquei num prato e levei lá para o templo. E então, eu mostrei para as pessoas, você está vendo essa uva? É uma uva perfeita, não tem defeito, obviamente, não tem nenhuma murcha, não tem nenhuma doente, não tem nenhuma ferida, é uma uva perfeita e grande, enorme, suculenta, linda, linda. A uva é linda. Só que, aquelas uvas, aquele cacho de uva, que realmente era, assim, vistosa aos nossos olhos, ela não tinha, não tinha nenhuma condições de ser consumida, por quê? Porque ela foi feita na base do agrotóxico. O agrotóxico, os fertilizantes que fazem mal à saúde, faziam com que aquela uva ficasse perfeita, perfeita. Certamente, a sua genética fora modificada também, de forma que a uva não tinha doença, não pegava doença, não pegavam doença. Eles só não fazem um remédio para que a humanidade já não tenha mais doença no futuro. Isso eles não fazem porque vai dar prejuízo para as farmacêuticas. Porém, o fato é que os alimentos que nós comemos hoje em dia, que você come, eu consumo, todos nós consumimos, com certeza tem, de alguma forma, agrotóxico ou o seu núcleo modificado, geneticamente modificado. E aí, você vê as frutas, os legumes, os grãos, tudo que se faz hoje é perfeito. Quer dizer, aos olhos humanos, só que os mosquitos, os bichos, não consomem esse tipo de produto. Por quê? Porque está contaminado com agrotóxico. Eu mostrei isso domingo passado. E o caso, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que a humanidade está se matando pouco a pouco. Pouco a pouco a humanidade está se destruindo com os alimentos que hoje nós consumimos. Então, nós tratamos desse assunto com respeito à vinda do Senhor Jesus. Isso mostra que Jesus está às portas. Está às portas. Só falta, eu não sei se só falta, ou se já nasceu o anticristo. Mas, claro, ele não nasceu ainda, não está ainda, não manifestou ainda, porque o Espírito Santo está descendo sobre o povo de Deus, aqueles que o buscam. Então, por conta do Espírito Santo está ainda agindo no nosso meio, então o anticristo não pode fazer nada. Mas quando o Espírito Santo, quando Jesus vier e o Espírito Santo também subir, então esse mundo vai virar um caos completo e total. Ninguém vai se entender, guerras, rumores de guerras, vai haver uma convulsão social por conta do império do anticristo. Tudo isso será visto neste domingo e nos próximos domingos e durante todos os domingos, às 18 horas, em todas as igrejas universais do reino de Deus. Inclusive, muitas pessoas dizem assim, bispo, por que não coloca no YouTube esse estudo? Por que não coloca no Facebook? Eu não coloco no Facebook, eu não coloco no YouTube, porque esse estudo é para apenas os interessados. Eu não quero colocar uma coisa no ar que venha levar aquele... Você sabe que as profecias são fortes. Elas são muito fortes. Então, eu não quero levar para as pessoas sem condições espirituais, sem discernimento espiritual, uma coisa que é dedicada apenas aos servos. Jesus falou. Aliás, foi o próprio Deus que falou assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, foi mostrado a Jesus para que Jesus desse aos seus servos aquilo que deve acontecer. Então, nós colocamos à disposição para as pessoas que vão na igreja. A igreja universal está aberta, é gratuito. Você pode ir à vontade todos os domingos às 18 horas. Qualquer igreja universal do reino de Deus, perto da sua casa, nós teremos o estudo do apocalipse, você pode assistir, enfim, participar diretamente lá na sua igreja. Em todas as igrejas universais do reino de Deus, às 18 horas, aos domingos. Isso está à disposição dos interessados. E, obviamente, quando a gente fala interessados, é somente aqueles que são servos. Aqueles que realmente querem servir ao Senhor Jesus, querem saber o que está acontecendo, como vão se prevenir, como vão se armar para não deixar a peteca cair, não dormir, não cochilar, não cochilar na fé. Porque cinco, dentre as dez virgens, cinco eram insensatas, que não foram prudentes. Essas ficaram para fora. Quando Jesus veio, levou as outras cinco, que eram prudentes, e essas insensatas ficaram. Então, é isso que vai acontecer. Os insensatos, os crentes insensatos, vão ficar para trás. Vão ficar para trás. E vão ter que se submeter ao império do anticristo. Então, domingo, às 18 horas, em todas as igrejas universais do reino de Deus. E aqui no templo, aqui no templo de Salomão, em especial, com vídeos, com material farto, mostrando, inclusive estudo. Em estudo, nós estamos dando uma pastinha para a pessoa colocar os estudos. Cada domingo vai ter um estudo especial. Você não tem que pagar nada, é gratuito. Mas você vai ter que participar, se você quiser realmente ter acesso a essas informações. Tá bom? Domingo, então, às 18 horas, estudo do apocalipse aqui, no templo de Salomão e em todas as igrejas universais do reino de Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul, nem norte, existirá E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer Eu que era cego, agora posso ver Eu que era cego, agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir Um encontro triunfal Sem ver amigos Um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos E agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor E eis o consolo Que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará 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 Enfim Por isso eu Canto glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória Ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor Para Glória 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 ao Senhor Glória 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 ao Senhor Glória Glória ao Senhor Glória 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 Olá, Bispo Macedo, aqui quem está falando é o Guilherme. Eu queria agradecer ao Senhor a respeito do livro O Espírito Santo, que nos ajudou muito na época quando nós estávamos como jovem. Nisso, o livro, quando foi indicado, ali especificava sobre os frutos do Espírito Santo e nos ajudou muito. Nos ajudou porque ali esclareceu dúvidas a respeito de alguns frutos e os novos frutos em si e nisso foi muito bom para a minha vida. Indico todos que estão ouvindo venham também ler esse livro O Espírito Santo e nisso vai ajudar e vai acrescentar na vida espiritual daqueles que em si se dedicarem a ler. Por isso eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br Graças a Deus. Então, amigo, neste domingo, às 18 horas, nós teremos o estudo do Apocalipse aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universais. Agora você vai ouvir testemunhos de pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz, que nos inspira a fazer a obra dele. E essa é uma direção do Espírito Santo. Estudo do Apocalipse, às 6 da tarde, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, aos domingos. Então, você vai ouvir agora o que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas. Vamos lá. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu vivia numa família muito conturbada. Os meus pais viviam em brigas, em situações assim que eu, como criança, eu não entendia o que acontecia ali. Isso me retraía bastante, me deixava muito deprimido. Eu não sabia que nessa época era depressão, mas eu ficava muito deprimido, ficava sozinho, isolado. Não tinha muito prazer nas coisas que normalmente um garotinho tem, né? De estar entre os amigos, andar de bicicleta, jogar bola. E com tudo isso, passando-se os anos, isso foi levando pra minha juventude. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. Tudo que me falavam pra me corrigir ou pra me ajudar, aquilo pra mim era... É como se a pessoa estivesse me atacando. E com isso, eu acumulava muitos fracassos. Eu não tinha conquistas, conquistas pessoais eu não tinha, eu não tinha conquistas materiais, familiar. Tudo que eu fazia, eu não completava. Estudo eu não completava, eu iniciava eu não completava o trabalho. Eu até trabalhava, ganhava dinheiro, tinha a minha independência, mas chegava a um certo ponto, não dava certo. Aí o tempo foi passando, conheci uma pessoa, né? Eu tive muito poucos relacionamentos, né? O relacionamento que eu levei mais a fundo, não deu certo. Essa pessoa eu conheci na época no trabalho, e nós começamos a nos gostar, enfim. Cheguei a ter um relacionamento sério, me casei com essa pessoa. Comprei casa, apartamento, tinha condições de ter uma vida boa com ela. Mas todos esses traumas do passado, eu acabei levando para o meu casamento. Infelizmente, esse casamento não deu certo, a gente acabou por separar. Quer dizer, mais um fracasso na minha vida. E depois desse fracasso, que eu comecei a parar e pensar. Eu falei, poxa vida, minha vida, tudo dá errado. Nada dá certo. Desde a minha infância, eu nunca tive êxito em nada do que eu fazia. Foi então que um familiar, na época o meu irmão mais novo, me falou da Universal. Ele falou, olha, vai na igreja, você está precisando de Deus na sua vida. Então, eu participei daquela reunião diferente. Dali em diante, eu comecei a buscar a Deus de verdade. Eu falei, não, eu quero esse Deus. É isso que eu quero para a minha vida. E nas reuniões, semana após semana, o pastor começou a falar do Espírito Santo. Ele começou a falar e aquilo me chamou a atenção. Ele falou, poxa vida, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda por completo. Então, dali em diante, eu comecei a buscar. Eu falei para ele, olha, a partir de agora eu vou andar sozinho. Vou fazer minha corrente. Eu já entendi que eu precisava participar de uma corrente de libertação. Eu precisava me cuidar. Eu sabia que eu não estava bem. E eu lembro que quando chegou o dia, foi um dia muito especial, foi um domingo. Foi um domingo de manhã. Eu estava naquela expectativa. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter o batismo com o Espírito Santo. Eu falava com ele com tanta afinidade, parecia um pai de verdade. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. E ali eu comecei a buscá-lo, eu comecei a derramar minha vida, falar porque eu precisava dele na minha vida. Naquele momento, eu comecei a perceber, ser envolvido. Ser envolvido por uma força diferente. Eu nunca havia percebido essa força. E me envolveu de uma forma que entrou dentro de mim e imediatamente eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aquela força era sobrenatural, era diferente. Me trouxe uma paz tão grande. Parecia que eu estava limpo. Parecia que eu estava leve. Desse momento em diante, tudo mudou. Parecia que eu havia chegado nesse mundo agora. Eu tinha uma certeza de tudo na minha vida tão grande, que tudo que eu fazia, eu fazia com certeza. Então, eu não só peguei mais firme ainda, eu não deixei de buscar o Espírito Santo. Eu nunca deixei. Eu passei a me preocupar mais com as pessoas, principalmente com as pessoas da minha casa. Antes eu era uma pessoa retraída, uma pessoa que tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje é diferente. Hoje eu faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu sou muito grato por um dia ter sido convidado e eu ter aceito vir aqui na Universal e conhecer e ter ouvido falar do Espírito Santo. E principalmente por ter recebido o Espírito Santo. Porque hoje é a minha vida. É o que eu mais me esforço para manter, para cultivar. É esse relacionamento com Ele. É o que eu mais me esforço para me atualizar. É o que eu mais me preocupo. Porque eu sei que é a fonte da vida. É a fonte de tudo que está por vir na minha vida. Então, eu sou muito grato. Eu sou muito agradecido a Deus, ao Espírito Santo, por tudo isso que Ele tem me proporcionado e feito na minha vida. Meu nome é Cássia. Eu me sentia uma criança vazia. Uma criança que ela não tinha objetivos na escola. Mesmo que eu não desse problemas para os meus pais, eu me sentia só. Muitas vezes eu chorava, eu entrava no meu quarto sozinha e chorava muito. Porque eu queria a atenção do meu pai. Mas, com o passar dos anos, eu descobri que Ele não era meu pai biológico. Ele era meu padrasto. E com isso, acarretou vários problemas maiores ainda na minha vida. E na minha adolescência, aos 16 anos, eu comecei a ter o vício do cigarro, da bebida. E aquilo era como se fosse preencher o vazio que eu sentia dentro de mim. Mas, na verdade, não. Só foi acarretando mais problemas ainda. Eu comecei a ouvir vozes, a ver vultos. Então, quer dizer, eu era uma pessoa muito triste. E eu carregava dentro de mim muita mágoa, muita tristeza. Eu tinha aquele complexo de inferioridade. Então, eu queria, nos amigos, durante a semana, eu reunia pessoas dentro da minha casa para a gente beber, para a gente fumar. E teve uma vez que eu me lembro que eu tomei vários comprimidos, né? Querendo me matar. E a minha mãe trabalhava fora. E ela não sabia direito o que se passava comigo. Mas eu, durante toda a minha vida, até eu chegar na igreja, foi assim, de dor e sofrimento. Eu conheci a Igreja Universal. Eu lembro que uma moça, ela passava sempre na minha rua. E eu via alguma coisa diferente nessa moça. Aí, quando chegou um dia, eu perguntei para ela que igreja que ela ia. E ela me falou que ela ia na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, eu falei para ela, você pode me levar lá nessa igreja? Aí, ela marcou comigo, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E chegando lá, né? Graças a Deus, eu tive uma palavra de um pastor que, naquele momento, ele estava falando sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, sobre a nossa casa. Que nós éramos importantes para Deus. E que, naquele momento, se a pessoa que estivesse ali, ela colocasse tudo para fora, aquela mágoa, aquela tristeza, né? Tudo aquilo que eu sentia, Deus, Ele estaria pronto para fazer de mim uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu. Naquele dia, eu chorei muito e eu nunca vou esquecer, porque aquele momento foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu saí dali leve, com a certeza de que Deus, Ele já estava trabalhando dentro do meu coração. Eu perdoei o meu padrasto, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada no meu coração contra Ele. Através das reuniões, eu fui aprendendo o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Então, eu fui praticando, lendo a palavra de Deus, jejuando, indo todos os dias para a igreja, né? Porque a gente tem sede. Naquele momento, você vê algo novo para você. Até que um dia, eu nunca vou esquecer esse momento, porque foi o dia mais feliz da minha vida. Ali, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E ali, eu recebi o Espírito Santo. E hoje, o que eu tenho para dizer, que a maior riqueza que nós podemos ter é o Espírito Santo na nossa vida. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Que o Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida. E eu tenho a certeza que com Ele, eu vou seguir até o fim. Uma coisa que eu queria deixar bem claro. Nós passamos por muitos momentos difíceis, né? De lutas, de provações. Só que tem uma diferença. O Espírito Santo, Ele te dá a certeza da vitória. Ele te dá a certeza de que Deus, Ele é com você. Ele não vai deixar você sozinho e que você vai vencer. E hoje, eu tenho essa certeza dentro de mim, que o Espírito Santo, Ele habita em mim. Porque só Ele pode me dar a paz que eu tenho hoje. A alegria em servir e em agradar a Deus. Mesmo com os nossos defeitos. Mas Ele nos dá a certeza de que nós somos mais que vencedores. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus Graças a Deus. Minha amiga, nós chegamos então, meu caro amigo, ao ponto final desse programa. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Neste domingo, não se esqueça o estudo do Apocalipse para quem for ou quem quer ser prudente. Quem quer estar disposto ou disponível ou atento ou na expectativa de encontrar com o Senhor Jesus nos hábitos. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Vim Quando você chegou aqui neste lugar Dentro do peito uma vontade de chorar No coração uma questão para resolver Vim Você tentando amenizar o sofrimento Fazendo tudo pra fugir desse momento Só não sabendo Só não sabendo realmente o que fazer Sei que é tão difícil encontrar uma saída Você não sabe mais o que fazer da vida Você não sabe mais o que fazer da vida Perdeu o rumo, o caminho a seguir Hoje Mais uma vez Você tentando se encontrar Meio sem jeito entrou aqui neste lugar Pode falar Estou aqui pra te ouvir Foi bom Você ter vindo aqui me procurar Eu sou teu Deus Estou aqui pra te ajudar De hoje em diante Com você sempre estarei Agora A sua vida está em minhas mãos Qualquer problema Eu sou a solução Pode falar Pode falar Estou aqui Estou aqui Pra te ouvir Estou aqui E aí Música Hoje, mais uma vez, você tentando se encontrar Mesmo sem jeito, entrou aqui, neste lugar Pode falar, estou aqui pra te ouvir Foi bom, você ter vindo aqui me procurar Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar De hoje em diante, com você sempre estarei Agora, a sua vida está em minhas mãos Qualquer problema, eu sou a solução Pode falar, estou aqui pra te ouvir Pode falar, estou aqui pra te ouvir O melhor conteúdo cristão está no Univer Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras E as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo Do seu computador, smartphone ou tablet Assine já Acesse univerparacrer.com Música 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 Música